Você gosta, né, Kim? Deixa eu ver se eu analisar os olhos. Kim, que namorado? Que que é isso, gente? Será que eles pensam que vão encontrar alguma coisa aí? Ó, será que eles pensam que vão encontrar alguma coisa? Sei lá. É, agora espirra, né? Tá explicado a alergia do Kim. O Tic-Bor joga rápido. Ele fica louco, ele joga... O Tic-Bor joga... Ele joga pra um lado e ele leva um susto. Kim, deixa eu passar um narizinho. Quem que está jogando em mim? Olha a bunda disso. Todo cheio de areia. Agonia. O Tic-Bor. Jessica, olha. Até na boca. Kim, entra debaixo do Tic-Bor. É o Tic-Bor. É o Tic-Bor. É o Tic-Bor. Tic-Bor. Olha que eu sorri, Bilou. Ai! Ai! Por, por! Bilou. Daqui a pouco eu não consigo mais respirar. É de tanta areia que tem esse focinho. Tic-Bor. 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 Obrigado.